Tudo parece real Não me apaixonar, me esqueça Me esqueça Não, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra te esquecer Não vivo sem você Não, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra te esquecer Não vivo sem você Tudo parece real Mas não passa de magia Eu sei que nada me traz alegria Enquanto não me apaixonar, me esqueça Tudo parece um conto de fada Que faz todo mundo se amar Mas só que nada acontece comigo Enquanto não me apaixonar, me esqueça Esqueça Não, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra te esquecer Não vivo sem você Não, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra te esquecer Não vivo sem você Não, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra te esquecer Não vivo sem você Não, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra te esquecer Não dá, não dá, não dá Não dá pra te esquecer Eu não vivo sem você Não dá, não dá pra te esquecer Não vimos...